Bom dia, mulheres! É o que? Vim do site pedindo comida? Pedindo não, escolhendo comida. Idiota decidindo as melhores comidas num site suspeito. Que site suspeito, mano? Tem... O cara já fez 10 vídeos desse site, como é que esse site ainda é suspeito? Bolo de rolo pede, moleque. Vai ser bolo de rola, porque eu gosto... Inclu... De quê? De que, saco? De... De quê? Inclusive, eu fiz um... 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 Desse aqui das melhores mães, tá? No meu canal secundário, rapaziada. Tá aqui na descrição, tá ligado? Aqui embaixo, aqui, ó. Vá lá, tá ligado? Eu fiz das melhores mães dos animes. Gostou, né, pai? Gostou, né? Descobrindo o que é melhor aqui, né? E no vídeo de hoje, doces e sobremesas brasileiras não vai ser... Descobrindo o que é melhor, não. O que é o melhor pra você. É só isso. Então não é o melhor que é melhor. É o melhor pra você. Imagino. Mas... Esse aqui é o início, né? Vamos... No início. Então vamos lá. 100% BR ou não. Tá bom, tá bom. Então talvez estejam as sobremesas... Que porra de 100% BR ou não se... Oxe. Diferenciadas? Vamos ver. Rodada de 64. Vai ser isso aqui, mano. Bora. Sobremesas. Brigadeiro ou Romeu e Julieta? Brigadeiro ou Brigadeiro? Quem gosta disso aqui é doente? Não é ruim, não. O pior que não é ruim. Pra quem não tá ligado o que é Romeu e Julieta, é queijo com goiabada. O pior que... O pior que não é ruim. Sempre julguei. Sempre julguei. Aí eu lembro que eu fui no mercado. Aí tinha lá, tá ligado? Era 2 reais. Vinha 3 pedaços assim, ó. Aí um colega meu foi quem falou... Léo, isso aqui é muito foda. Isso aqui é muito bom. Falei, duvido que isso aqui seja bom. Ele falou experimentar aí. Aí eu comi. E eu viciei. Toda vez que eu ia no mercado, eu comprava. Vou logo deixar claro. Mentira. Tem algumas coisas de Romeu e Julieta maneirinha. Até de boa, assim. De comer que eu não acho tão horrível. Aí a última vez eu comi uma torta de Romeu e Julieta, mano. Era só meio grandão. Me arrependi sempre. Porque eu poderia pegar uma torta de chocolate que é muito melhor, tá ligado? Isso aqui... Mas eu queria experimentar. É meio doente. Talvez um dia eu comece a gostar disso. Mas não é agora. Brigadeira é bem melhor. Provavelmente 90% das pessoas pegariam brigadeira ali, ó. Ah, qual é o outro? Mungo... Ih, porra. Que diabete isso aqui? Que diabete isso aqui? Tem nada. Mucuzá, né? Nada aqui. E que cara de mucuzá é esse? Rapaz, isso não é mucuzá, não. Não, isso não é mucuzá, não, mano. Que porra... Mano, que porra é essa? Acho que é mucuzá doce. Tem canela lá em cima, né? Que porra... É munguzá ou o fufu? Mano, é munguzá o nome disso. Mano, eu sempre chamei de... Mucuzá. Mucuzá. Macunzá? Aí vai tomar em teu cu. Você é idiota? Ou será que o povo daqui fala assim? Não, a gente fala mucuzá. Ah, é porque depende do Nordeste ainda. No Ceará inteiro ainda tem... Tem, é diferente. Será que... Essa porra... E só alguém da minha... Munguzá e tu mais deu cu. Família, você me falou assim. Munguzá, 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 munguzá. Eu falei assim. Será que eu sou burro? Talvez. Mas eu achava que era... É, que você é burro, a gente sabe. Manco... Não, mancouzá não. Com usar. Eu nunca soube falar o nome disso pra vocês. Eu não gosto tanto, mas eu como isso aí. Pô. Eu gosto. Oxi, o que é isso aí? Ah, eu acho que porque não tinha tanto conteúdo pra 64 rodada. Né? Porque, tipo, lá tava vermelhinho. Porra, tem uns negócios que não tem, mano. Será que tá errado? Torta búgara. Isso aqui parece horrível. Nunca vi. Vou botar no ufufufu. Oxi. Rodada de 64. Eu acho que é porque não tem item o suficiente, mano. Tá. Ou um doce de abroba é bom, hein? Vamos começar de novo. Tá, acho que agora vai dar bom. Vamos lá. Goiabada ou quindim? Mano, eu nunca comi quindim. Eu também não. Vocês se encheram, então eu não sei. Talvez seja bom. Mas eu gosto de goiabada. Eu também gosto de goiabada. Então vou votar na goiabada. Goiabada é maneiro. É bom. Pudim, mano. Pamonha é muito bom. Hum, prefiro pamonha do que canjica. Mas um pudim é melhor. Pudim ou pamonha doce? Pudim. Eu gosto muito de pudim. Pudim é bem gostoso. Só isso que eu tenho que dizer. Pamonha, eu não sou muito fã da pamonha, mano. Eu não sei nem o que é maria mole, fi. Bora de pão nem mel, sai. Minha mãe comia. Quando eu era mais nova, comprava assim pra comer. Eu comia de boa, mas nunca fui tão fã. Parece um doce meio pra gente pessoal mais velha, assim, talvez. Ou talvez eu só seja louco e não gostando de doce de milho. Tipo, um gusaco. Eu vou procurar o que é maria mole. Maria mole. Receita de maria mole. Vamos ver aqui como é que é maria mole, rapaziada. Um pacote de gelatina em pó sem sabor. Um copo de água fervente. 100 gramas de coco ralado. E... Oxi. Aí dentro. É gelatina com coco ralado, mano. É gelatina com coco ralado. Caralho, deve ser bom, hein. Deve ser bom, hein. E gelatina com coco ralado. Ah, pamonha. Qual os outros? Tem um outro lá também. Que eu esqueci agora o nome. Qual o nome, velho? Canjica? Canjica de milho? Acho que é. Não sei se eu gosto. Maria mole ou pão de mel? Pão de mel. Maria mole pra mim é tanto faz quanto tanto foda-se. Pão de mel é melhor. Beijinho ou taboca, mano? Que porra é taboca, mano? Beijinho. Não sei o que é isso, diabo. É isso não, mano. Taboca? Não faço ideia. Deve ser bom pra enfiar no cu isso aqui. Beijinho, vamos lá. Açaí ou bananinha? Bananinha é bom, viu? Bananinha é tipo uma goiabada, só que ruim. Falei. Cara, tu não gosta de bananinha, não? Mas o açaí é melhor. Foda-se. Falei, tô leve. Mano, pelo menos eu não sei se é exatamente isso. Mas tem uns doces que é tipo o de goiaba, só que de banana e o de goiaba. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. A bebe mil vezes melhor. Então, açaí. Eu gosto de açaí também. Então, eu prefiro do que bananinha. Pavê ou bolo de fubá? Pavê ou bolo de fubá? Bolo de fubá, mano. Bolo de fubá, pelo amor de Deus. É de boa. No máximo. No máximo. Não tem como você preferir bolo de fubá. Pavê. Pavê é melhor. Mano, que porra é torta búlgara, velho? Eu não faço ideia que diabo é isso. Mas pé de moleque também não sou muito fã, não. Cara, eu sou muito fã de pé de moleque, mas eu vou comprar umas rapaduras. Com a meduim, para um bicho... Mano, na moral... Era um diabético em dois anos, se eu ficasse comprando. Porque eu sou fascinado por a meduim. Eu gosto muito de a meduim. E pé de moleque é muito bom, mano. É muito bom. E a rapadura que a galera também faz aqui de a meduim, meu Deus do céu, é muito bom. Não, mas vai ser o pé de moleque. Tortolandês ou beiju? Mano, eu sei o que é beiju, mas acho que eu nunca comi isso. Eu já comi, mas porra, aquela tortolandês parece mais da hora, hein? Isso parece tapioca com alguma coisa. Como é que é doce BR se ali tem a porra de uma torta holandesa? Talvez seja isso. Talvez não. Eu não sei. Eu vou de torta holandesa, porque sinceramente parece bem mais gostoso. Torta holandesa, se eu não me engano, é um negócio que parece um pavê, só que frio. Ou posso estar louco. Casadinho, que eu acho que é o meu docinho desses aqui, pequenininhos. É um brigadeiro com beijinho, é? Sim, favorito. Eu gosto muito de casadinho. O sag... Eu nunca ouvi falar, não. Eu vou procurar também. Eu sou analfabeto. Casadinho. Eu acho que é um brigadeiro com beijinho, mano. Não tem erro, não. Não tem erro, não. Uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga, uma xícara de chocolate branco picado e uma colher... E cadê? Ingrediente do brigadeiro. Ah! Brigadeiro branco e brigadeiro. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Não tem erro. O que eu não faço ideia deste porra é que é isso. Então vai ser casadinho, porque eu não sei que diabo que é saco. Nunca nem vi. Um bolinho de cenoura com chocolate é bom, hein? Chocolate. Essa aqui é difícil, mano. Um bolinho de cenoura com chocolate ou uma cocadinha. Eu gosto de cocadinha, hein? Um bolinho... É um bolo. Cocado ou bolo? Hum... Ah, mano. É muito difícil. Eu ia... Ah, pô. Não sei decidir, não. Escolhe um aí. Isso aí que eu não sei decidir. Me desculpa. Cocada ou bolo de cenoura com chocolate, hein? Mano, eu gosto muito dos dois. Eu amo cocada. Eu amo cocaína. Cocada é boninho, mas... Mas eu... Eu... Eu acho que bolo de cenoura... Bolo de cenoura com... Se fosse um bolinho de laranja, aí... Era um bolinho de... Ih, mas cocada é bom também. Não, acho que bolo de cenoura. É bom, é bom. Bolo de cenoura é bom. Mas cocada é... É muito difícil. Quando é assim? É muito difícil. Na real, isso aqui parece que tá ralo pra cara esse chocolate aí em cima. Só que quando tem um tantinho bom de recheio, assim... Pouquinho mais que isso. Não precisa ser muito, não. E bastante bolo, eu gosto muito. Só que tem aqueles potes que eu odeio, mano. Eu odeio tanto... Tem um pessoal que vem, tipo... Bolo de cenoura de pote. E é, tipo... Um chocolate puro, assim... E... Farelo de bolo por cima. Parece, tipo... Misturaram um... É, o bom é porque o bolo de pote aí sai, tá ligado? É farelo de bolo. Você pega o bolo e faz farelo. Aí ele joga dentro da bacia, a pila... Aí larga chocolate e aí... Sai bolo de pote. Um farelinho de bolo. Aí meteram três colheres de chocolate. Aí mais uma farelinho de bolo por cima. Aí cinquenta colheres de chocolate. Eu não gosto disso. Tu tá literalmente comendo um... Parece que não tem bolo. Só tem uns farelinho ali de nada pra tu sentir o gosto. Bolo de pote é bom, mano. E o resto é tudo chocolate. E aquilo é horrível. Eu odeio quando é assim. Bolo de pote é bom, hein? Porque é doce pra caralho. E tu não sente o gosto do bolo. Então aquilo eu não gosto. Mas quando é bolo mesmo, assim, normal... Eu gosto pra caralho. Bolo de pote. Então vai ser bolo de cenoura com chocolate. Bolo de pote, eu acabei de falar. Bolo de pote é bom demais. Mal de bolo de pote, mano. Eu literalmente acabei de... Ah, mas tem um brigadeirão ali. Depois, hein, saicão. Hum, hum, brigadeirão. Eu peguei de falar mal de bolo de pote. Essa porra aparece. Depende do bolo de pote. Tem bolo de pote que é bom. Mas quando... Isso aqui parece que tá num... Num tanto bom, ó. Tá vendo, mano? Tem uns que tem doce pra caralho, ó. Eu não sou muito fã desse negócio, mano. Queria que tivesse... Ai, bolo de pote é bom demais. Menos doce e um pouco mais de bolo. Isso aqui é doce de pote com farelo de bolo. Ai, bolo de pote, eu queria. Eu não sei esse aqui, né? Mas geralmente é assim. Ô, brigadeirão. Eu vou de brigadeirão só porque sim. Se bem que o brigadeirão é literalmente só um pedaço de chocolate. Eu tô reclamando que o outro tem muito chocolate. Mas enfim. Doce de buriti, que eu não sei que diabo é isso. Ou palha italiana, que eu gosto pra caralho. Eu nunca comi palha italiana, mano. Parece que tem cara de ser muito caro. Ah, eu já comi sim. Deus me livre, mano. Aí, aí. Quem compra isso aqui é rico. Ai, meu Deus do céu. Eu lembro que uma vez. A gente tava no supermercado, eu e dois amigos. Tá ligado? Aí a gente já tava saindo. Já ia comprando. A gente não comprou um negócio, tava saindo. Aí a minha amiga falou assim. Por que a gente não levou uma palha italiana? Aí pegou. Uma pra eu, uma pra ela e uma pra ele. Que era três, né? Eu e dois amigos. Então. Aí passaram. Não, aí foi passando as compras. Tá ligado? Só que não passou. O picolé. É um picolé. É um picolé, né? Passou. Pá! R$7,00. Falei o quê? Pá! R$6,50. Falei, mentira. Porque é pro sabor, né? Pro sabor, né? É mais caro. Falei, não, mano. Teu cu. Teu cu, mano. Caralho. Meu Deus. É óbvio que é palha italiana, né, mano? Munguzá. Mano, eu tô vendo que é com G e eu tô falando com C ainda. Ou doce de abóbora. Vai ser o munguzá. Ou doce de abóbora é meu, hein? Ah, né? Mas se você sair salgado. E aqui tá esse aqui é dois. Munguzá é doce, mano. Ah, mano. Isso aqui é muito difícil de falar. Brigadeiro ou cuscuz de tapioca? Cuscuz de tapioca. Eu nunca comi. Eu já comi. É bom, hein? Isso na minha vida. É bom, hein? E eu prefiro ficar sem comer. Eu vou de brigadeiro. Cus... Esse site tá inventando... Cuca? Eu não sei quem é cuca, mas parece gostoso, sinceramente, isso aqui. Mas eu não sei o que que é. Eu sei nem o que que é. Então eu vou de bolo de rola. Isso aqui é quando fazem uma rola, trituram ela. Deixa eu ficar calado. Bolinho de chuva. Eu gosto de bolinho de chuva. Então vai ser bolinho de chuva. Eu também gosto de bolinho de chuva. Ou aquela porra ali. Que eu esqueci o que que era já. Eu esqueci o nome, mano. Queijo com goiabada, era isso? Eu esqueci o nome agora. Pão de mel ou beijinho? Pão de mel porque eu não gosto tanto de... Ou que tu não gosta de beijinho, mano. Caralho, é bom demais. Coisa de couro. Mas ainda gosto, mas não tanto. Bolo de cenoura ou... Coisa de couro. Bolinho de chuva. Eu vou com bolo de cenoura porque esse aqui é bolinho. Então vem menos. Só por isso. Não, mentira. Eu gosto mais de bolo de cenoura, mano. Goiabada ou brigadeirão? Mano, eu sinceramente nem sei o que que é brigadeirão, mano. É só um brigadeiro grande? É um pudim de brigadeiro. Mas parece um bolo, ó, também. Agora que eu vi que é tipo um pedaço de... Como se fosse um pedaço de bolo, mano. Nunca vi. Eu nunca comi isso. Então... Bi, se esse brigadeiro for feito um chocolate foda, agora só aquele brigadeiro industrializado. Tu é, Edu. Isso eu tenho gosto de coisa industrializada. Eu vou de goiabada porque eu nem sei se aquilo ali é bom. Casadinho ou palha italiana? Aí fudeu. Mano, esse aqui literalmente podia ser a final do vídeo. Que eu não saberia o que escolher. Mas eu vou de palha. Na real eu saberia o que escolher. Só que eles provavelmente são os meus favoritos. O palha italiana vai ganhar ainda. Pudim ou açaí? Aí fudeu. Depende do dia. Depende do dia. Mano, pior que isso é real. Açaí, pra mim, ele me levanta pra caralho. Às vezes eu tô com preguiça de gravar um vídeo. Não preguiça de gravar um vídeo, mas eu tô, tipo, desanimado de gravar alguma coisa. Eu tomo açaí? Porra, agora sim. Agora eu tô com energia o suficiente pra gravar. Então eu gosto muito de açaí. Eu vi uma parada que dizia que estimulou o apetite sexual. Então é por isso que o saque foi me motivar e falar Estou com o meu pinto duro. Pra isso. E pudim é gostoso. Mas é isso, né? Bolo de rolo pede o moleque. Vai ser bolo de rola porque eu gosto de rola. Pavê ou brigadeiro? Vai ser pavê, porque pavê é bem mais gostoso. E eu sei fazer pavê, mano. Já fiz algumas vezes. Cara, eu vou. Torta holandesa ou mucosa? Vai ser torta holandesa. Vai ser três pavê no final. Vai ser torta holandesa, pavê e palha italiana. É biscoito e chocolate. É isso que eu gosto. E é de limão. E é de limão. Bolo de rola açaí. Vai ser açaí ainda. Eu gosto muito de açaí. Pão de mel ou bolo de cenoura? Vai ser no bolo de cenoura. Palha italiana ou torta holandesa? Pra mim é palha italiana ainda. Eu acho que palha italiana... Palha italiana já ganhou, né? Você não vai ganhar, mano. Vou dar logo o spoiler aqui. Açaí ou bolo de cenoura? Vai ser bolo de cenoura ainda. Era pra ter escolhido açaí, na real, talvez. Pavê ou palha italiana? Palha italiana. Palha italiana é mais gostosa ainda. Pelo menos agora eu tô gostando mais de palha italiana. Acabou. Palha italiana ganhou. Porque de pavê. E pavê também é um negócio que eu como muito raramente. Palha italiana é bem mais fácil do, tipo, sei lá, ir no mercado e ter uma palha italiana vendendo no final, assim, tá ligado? Tipo, no negócio lá do mercado é uma padaria ter palha italiana. Mas pavê é difícil de achar, pelo menos eu acho, né? Eu nunca vi tanto pavê, assim, vendendo. Porque é um bagulho que tu tem que pegar um... Eles não vendem de pedaço, né? Tu tem que pegar uma colher e pegar um tanto de pavê. Geralmente é um canto que vende por peso, né? Que tem. Mas, é, eu só como pavê quando eu faço, ou quando minha mãe faz. Então, eu gosto muito, mas eu acho que eu prefiro palha italiana. E bolo de cenoura, acho muito gostoso também, mas eu prefiro palha italiana ainda. É isso. Eu falei, deu spoiler e realmente foi. Final foi palha italiana e bolo de cenoura, que também é um dos negócios que eu mais gosto, mano. Mas tá isso, vamos pro próximo. Tá bom. Que eu acho que o próximo vai ser... Vai tá no mesmo tema. O próximo é o quê? Qual é a melhor comida? De novo? Vocês tão vendo que é tudo de comida. De novo? Esse aqui, né? Então, vamos lá. Qual é a melhor comida? Porra, não tem nem... Mano, como assim? Meu Deus, eu tô 16 e nem tem. Qual é a melhor comida? É a porra do cara que fez e não colocou o suficiente nem pra uma rodada de 16. Nem pra 16. Mas tem que ser o sonho, né? Esse aqui, né, galera? Pelo amor de Deus. Aquele áudio, mano. Qual é o negócio do... Gostrofenof? Esse áudio é bom, hein, mano? Vocês lembram desse áudio do WhatsApp? Vou botar aqui pra vocês verem, ó. Gostrofenof. Se tu tiver em casa, diga a Roseane que se ela puder trazer a panela mais rápido, é impossível. Ela traga. Que diga a ela que a Mônica desistiu da sopa. E agora tá precisando dar a panela pra fazer galinha, que ela vai fazer grosso. E foi novo. É isso, né, mano? Vocês tão rindo bastante agora? Porque eu, com certeza, estou. Mas eu gosto desse áudio que ela fala impossível. Sim, impossível. Sim, impossível. Por favor, traz aí pra mim, sim, impossível. Mistroquente ou estrogonofe de carne? Mano, para isso tudo. Para essa merda, mano. Estrogonofe de carne ou mistroquente? Eu vou de mistroquente. Eu não sou tão fã de estrogonofe. Eu sou muito fã. Sai de novo. Sai ganhou, rapaziada, já. Assim, acho bom, mas eu gosto mais de mistroquente, mano. Pamonha ou açaí? Já dei minhas opiniões sobre pamonha e so... Eu também não sou fã de pamonha, não. Sobre açaí, tu vai ter... Não, pamonha, eu sou muito fã. Não sou fã de canjica. Isso é açaí. Açaí, muito melhor. Cheio de coisa em cima. Aquele açaí, eu não ia gostar tanto, mano. O bolo de chocolate é aquele brigadeirão lá. Sorvete ou bolo de chocolate? Sorvete. Eu iria de sor... Mano, eu acho que minha sobremesa favorita é sorvete. Nossa, tá, porra. O tanto de coisa que tem aqui nesse bolo de chocolate. Mano, eu sinceramente não sei, velho. Porque sorvete, ele tá abrindo muitas opções aqui com sorvete. Se fosse sorvete de alguma coisa, aí talvez escolhesse o bolo. Mas sorvete, eu acho que é tipo uma das minhas coisas favoritas. Pizza ou coxinha? Coxinha, eu não sou muito fã. Caralho, eu amo pizza. Não de pizza também não, mano. Eu gosto de pizza, mas eu como dois pedaços e fico enjoado. E também é muito fácil... E coxinha, tu vai comer 10 coxinhas? Se eu passar mal com pizza por algum motivo, mano. Eu não sei se é um molho, mas pizza é algo que me deixa enjoado de todos os sentidos. Enjoado de comer e enjoado, tipo, da barra. Eu tava com uma vontade grandona de comer coxinha, tô nem zoando, bicho. Eu quase choro, bicho. Quando deu de noite, em todos os lugares que vendiam coxinha, tava fechado. E eu queria muito comer coxinha. Arriga, tá ligado? Então, não sei. Ah, esse dia foi triste. Eu não sou o maior fã de pizza. Eu gosto. Teve uma época que eu não gostava de jeito nenhum. Eu gosto, mas... Não tanto assim. E eu prefiro coxinha também. Pão de queijo ou pavê? Eu gosto de pão de queijo, mano. Mas pavê eu ainda gosto mais. Eu sou muito doce. Isso que é foda. Eu sou do doce. Eu sou mais salgado, viu, bicho. Eu gosto mais de coisa salgada. Eu gosto de coisa doce, mano. Então, pavê... Eu gosto muito de coisa, mas salgada é muito melhor. Pavê vai ganhar. Eu acho que pavê vai ganhar isso aqui. Lasanha? Lasanha? Churrasco ou lasanha? Mano, será que isso aqui é o negócio que aconteceu... Na real, se bem que isso aqui é uma batalha, né? Então, eu posso escolher o que eu quiser. Mas foi o Andrezitos, ele botou churrasco numa tier baixa, lá na tier list dele. Foi ele mesmo, mano. Foi ele mesmo, mano. Toda tier list que ele faz, eu xingo ele, mano. Desgraçado. Muito overrated, velho. E todo mundo odiou ele por isso. Só que, assim, eu não sou um odiador de churrasco. Eu gosto de churrasco. Eu acho gostoso. Eu gosto de carne. Mas eu acho... O Andrezitos é um... Não, deixa eu ver o Andrezitos meio da rua. Churrasco ou asema? Deixa eu ver ele em algum lugar, algum dia na vida. Melhor, mano. Eu já falei do meu amor por lasanha. Porque eu gosto muito de lasanha, porque minha mãe fazia lasanha e pavê todo Natal e Ano Novo. Então, essa é a das comidas que eu... Eu gosto da lasanha de mãe, velho. Nunca mais ela fez. Cara, que triste. Eu mais gosto de lasanha e pavê até hoje. Ok, daí eu vou comprar os segredinhos pra ela fazer uma lasanha aqui em casa. E é isso. Lasanha e pavê. Pastel ou estrogonofe? Pastel. Eu gosto de pastel. Mas pastel é a mesma coisa de pizza pra mim. Eu enjoo fácil, por algum motivo. Eu acho que é o óleo. O pastel é o óleo, mano. Porque, tipo, dependendo do pastel, quando vem... Uma panquequinha é bom, hein? Vem oleoso o bagulho. É nojento. E quando vem com muito recheio também, eu não gosto. Por isso que, às vezes, eu peço pastel de queijo só. Porque, geralmente, o pastel de queijo, ele vem com recheio de boa, tá ligado? Ele vem, tipo... É praticamente um pastel de vento com um negocinho ali. Com uma filapinha de queijo. Com gostinha a mais. O que eu gosto bastante. Gosto bastante pastel de queijo. Mas pastel também, quando é muito oleoso, é horrível. Mas eu gosto, tá? Pastel ou açaí? Acho que eu vou de pastel, né? Se eu gosto dessa aí, mas eu vou de pastel. Eu gosto de pastel de carne. Pastel. Pavê ou lasanha? Eu tô com vontade agora no meu pastelzinho de carne. E aí, tu me fudeu. Literalmente, eu tava falando que, afinal, ia ser pavê e lasanha. E vem e me traz a porra... Lasanha, mano. Lasanha muito melhor. De um pavê e de uma lasanha, mano. Porra! Era pra eu estar comendo agora. Era pra eu ter cada item. Aí, eu comia na hora e falava... Não, é esse aqui. Não, com certeza é esse aqui. Mas eu vou de lasanha, mano. Porque eu vou no que eu queria comer agora. Eu queria comer uma lasanha agora, porque eu tô com mais fome do que com vontade de comer doce. Coxinha ou sorvete? Vou me contrariar agora. Porque eu vou de sorvete. Vou de sorvete, porque sorvete é melhor. Eu acho que sorvete é um dos meus doces favoritos, mano. Tipo assim, tem muito sabor. É isso que eu... Ele realmente é muito doce mesmo. É porque, assim, fala... Leozinho, tu quer comer uma coxinha ou um sorvete? Provavelmente, eu diria. Vamos comer a primeira coxinha e depois um sorvete. Mas, se eu fosse escolher só um, eu escolheria coxinha. Foda que eu tô falando que isso aqui é muito abrangente. Mas, porque depende também, pô. Digamos que eu tivesse acabado de jantar. E alguém me oferecesse coxinha ou sorvete. Eu escolheria sorvete. Coxinha, tu tem algumas opções aí? Se tu... Mas, se tu for mais normal, tu vai ter... Cara, eu queria uma coxinha de carne, hein? Nunca comi, mas eu fiquei contado agora. Uma coxinha de carne de sol deve ser boa, hein? Três opções, talvez. Tipo, frango... É... Sei lá. Carne do sol e camarão. Acho que é tipo umas coxinhas que geralmente tem. Pelo menos aqui. Coxinha de catupiry também, né? Geralmente tem todas as opções catupiry. Mas sorvete? Ih, merda. Não! Nossa, eu não acredito. Eu tenho que fazer tudo de novo. O que porra tu fez? Eu vou botar no meu mouse, mano. Enfim, eu vou terminar só meu raciocínio. Sorvete é foda. Sorvete tem muita opção. Então é isso. Eu acho que naquela eu votaria sorvete. Mas agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Ó, apareceu eles de novo. What the fuck? Rodada 8. Mano, eu botei errada ainda, velho. Que desgraça. Mas é, voltou aqui nessa imagem perfeitamente. Tá bom, tá bom. Vamos speedrun aqui. Ah, agora apareceu outros tipos de estrogonofe. Estrogonofe de carne e frango. Estrogonofe de frango. Frango? Agora que eu vi que tinha dois. Pra mim tinha só um. Entre carne e frango, eu vou no de carne, mano. Lasanha ganhando pão de queijo, com certeza. Sonho ou pamonha, sonho. É speedrun. Agora é speedrun. Eu não vou dar muita virula. Eba, não. Tu vai escolher misto quente, não? Misto quente ou lasanha? Lasanha, obviamente. Lasanha é melhor. Sonho ou estrogonofe de carne? Eu vou de sonho, eu gosto. Mano, o cara é muito fã de doce, mano. É fácil o sonho ganhar da lasanha? Sonho. E eu não ligo tanto pra estrogonofe. Sonho ou lasanha? Lasanha. Rodada final já que pô é essa? Acabou, acabou, acabou. Caralho, eu botei o errado, mano. Speedrun de novo. Pamonha ou pizza? Pizza. Bola ou chocolate? Melhor que açaí. Nem sei se tinha sido essa a minha opinião antes, mas sorvete. Misto quente ou pavê? O cara ficou doido. Pastel ou churrasco? Pastel, eu acho. Acho que eu gosto mais de pastel. Pão de queijo, lasanha, lasanha. Estrogonofe, foda. Nem tinha opção. O cara fazendo isso tudo de novo pra lasanha ganhar. Então, esse aí. Pizza ou estrogonofe? Pizza, eu acho. Bolo ou pavê? Pavê. Pastel ou lasanha? Lasanha. Sorvete ou coxinha? Esse aqui foi onde bugou, né, mano? Sorvete. É isso. Pavê ou pizza? É pavê? Opa, enfiar no... Vai ser pavê mesmo. Sorvete ou lasanha? Lasanha. Não tem como. Vai ser pavê... Mano, eu sabia. Vai ser pavê e lasanha, afinal. Eu falei que isso aqui, se tivesse a opção de ser, ia ser essa a minha final. O que vai ser essa a minha final? Pavê ou lasanha? Depende. É porque ele falou que ele é muito fã de doce, né? Isso é isso. Não vai ter escolha. Mas é isso. Eu vou escolher o que eu queria agora. Eu queria lasanha agora, que eu tô com fome. É isso. Eu também tô com fome. Entre pavê e lasanha? É óbvio. Mano, o próximo aqui, ó, vai ser campeonato de biscoitos. Só que é pro Woods, ó, que é outro youtuber aí. Eu fui ver o canal dele pra ver e é maneiro o canal dele, mano. O canal do Woods é bom pra caralho, filho. O canal do Woods é bonzão. Então, eu vou roubar aqui. Eu já falei que o canal dele é maneiro. Então, eu posso... Tá bom, tá bom. Então, se tu já viu, tá bom. Vou roubar o... Então, se tu já viu, já viu, tá bom. O conteúdo dele. Então, é isso, Woods. Agora que eu falei que teu canal é legal, eu posso roubar teu conteúdo tranquilamente, né? Eu não sei... É se ele comentou alguma coisa aqui. Comentou não. O canal do Woods é bom, mano. As análises que ele fez de... South Park é bom pra caralho do pica-pau. Eu acho que é de alguém que fez pra ele, na real. Mas, enfim. Eu acho que ele... Provavelmente é em live que ele deve fazer isso, né? Então, eu tô roubando o conteúdo de live dele. Mas é isso. É o Woods aí. Menino com a foto do pica-pau. Vamos pro campeonato de biscoito. Não sei nem se eu vou saber isso aqui, mano. Eu não sou muito de biscoito, não. Nem sei que porra é essa. Eu já começo. Bolacha na Maria. Sou. Vou de passatempo, porque eu gosto de passatempo. Passatempo é bom. Talvez passatempo ganhe. Já vou falando. Pior que eu acho que também ganharia, né? Mas não me aconselho. Não. Ganharia a fazendinha. A bolacha fazendinha é bom demais. Ih, mas esse aqui é gostoso, hein? Esse do Nescau é gostoso, mano. Vou no do Nescau. Vou no do Nescau. Puta que pariu. Ô, traquinas é bom demais, viu? Traquinas. Vou ser sincero. Não comia traquinas. Eu não comia. Eu comia amore. Nem vai ter amore. Eu sempre comia amore também. Aí eu tava, uma vez, eu tava dissecando lagartos. Abindo ele pra ver os parasitas que ele tinha. A gente tava dissecando. A menina chegou com uma bolachinha traquinas. Aí eu peguei e falou. Cês querem, cês querem, cês podem pegar. Aí eu fui lá e peguei, tá ligado? E experimentei. Que a última vez que eu comi traquinas tinha sido em 2007. E eu falei. Nossa, que bolacha boa da porra é essa? Que marca é? A menina falou traquinas. Uma semana depois eu fui lá e comprei. Eu falei. Realmente, essa bolacha é muito boa. Aqui, eu tô certeza. Se tiver amore, ganha. Se não tiver, esse milk é bem bom. Torte. Eu nunca comi esse milk. Tinhas ou óleo. Tem que ser esse de limão. De limão não... O de limão era bom, mano. Limão, abacaxi. Esse tortinhas, ele tinha mais um negócio diferenciado, mano. Era torta de limão, abacaxi, laranja. Esse bagulho é assim. Gosto, mano. Caguei completamente pro de limão. Eu não gosto de óleo também, mas eu gosto de óleo, na real. Mas não tanto. Biscoito maisena ou bono. Caralho, mas a Bel, quanto é maisena? Mano, eu não gosto dessa... Eu iria muito de maisena, mas a maisena é muito boa. Porra aqui, ó. Bono, na moral, eu lembro que eu comi um doce que alguma tia minha fez de bono. Tipo, ela fez um doce de bono. E era horrível. E eu não sou de não gostar de doce, mano. O negócio tem açúcar, geralmente eu gosto. Mas era horrível. Então, eu lembro sempre desse doce quando eu vejo esse biscoito aqui. E eu fico com um pouco de vontade de me matar. Então, vai ser maisena. Biscoito maisena. Não que é gostosinho. Biscoito maisena é gostoso. Vai no pavê, né? Você vai lá fazer o pavê. Cala aí. Que bolacha creme crack da desgraça é essa, mano? Vitarela. Eu nunca vi, mano. É porque pra mim, bolacha creme crack tem que ser Fortaleza, barão. Aí, comercial aqui de grátis. Eu comi um biscoito maisena puro no meio. Triunfo. Vou fingir que isso aqui é qualquer bolacha creme crack, tá? Vitarela. Eu nunca vi. Ah, tu foi. A questão de creme crack. Creme crack. Não, não é marca não, né? Eu comi essa marca. Geralmente, as que eu comi era da fábrica Fortaleza. Mas talvez só tenha em Fortaleza. Não sei. Então, tem isso nessa aí também, mano. Não sei dizer. E é muito boa. De primeiro, eu achava que tinha queijo dentro. Mas esse triunfo aqui eu nunca comi. Então vai ter que ser isso aqui. Eu não sou muito fã de creme crack, não. Mas se for pra escolher um que eu não conheço. Aquele cookie ali do Todd é bom, mano? Esse vai ter que ser. Cookie da Todd ou Negresco? Eu vou de Negresco, mano. É tipo um Oreo. Só que bom. Não, só que gostoso também. Calypso. Essa coleta eu nunca comi, não. A Tux Tux. Eu não sabia nem que tinha esse nome, mano. Eu sempre peguei essa bolacha aí e nunca prestei atenção. Porque a marca era isso. Porra, eu não conheço nenhum desses, mano. Tux Tux ou Calypso. Eu vou no Calypso que é o que parece mais gostoso. Parece melhor mesmo. Se fosse pra eu escolher, assim. Calypso não é esse, cara. Esse aqui ganha. Porque eu conheço e ele é gostoso. Ah, não tem nem amor e nem fazendinha da fazenda. Mas a paciente também realmente vai ganhar. Isso tá Milka ou creme crack. Mano, no mundo que alguém... Esse Milka eu nunca vi. Escolher uma bolacha creme crack no lugar de um Milka. Ou a pessoa não gosta de doce ou ela é louca na cabeça. Quando eu for no mercado, eu vou ver se tem esse Milka pra mim experimentar. Cabeça. Porque isso aqui é... Primeiro que é... Eu não gosto de bolacha salgada no geral. Mas, inclusive, isso aqui é bolacha. Não é biscoito, né? Acabou a discussão. Isso aqui é biscoito. Vou no biscoito. Pra mim, isso aqui é biscoito. E isso aqui é bolacha. De novo, uma coisa assim. Geralmente, quando tem recheio aqui é biscoito. E quando não tem nada é bolacha. Isso é pra mim. O pessoal de Fortaleza, muito provavelmente, também é assim pra eles. E é isso, né? Sempre foi negrisco, né? Eu não vou na bolacha maisena tendo uma opção. Ou é Oreo ou passatempo? Passatempo. Eu acho passatempo melhor. Nescau ou Milka? O Milka deve ser melhor, mas esse Nescau aqui... Eu acho que ele tem... Ele é muito... Esse da Nescau, na moralzinha, ele é muito doce. Ele é muito, muito... Ele é muito doce, bicho. Deve... Ele... Não sei. Ele parece ser melhor, na real. Passatempo. Passatempo na igreja, você tá passando um caminhão alto pra caralho na minha rua. Eu prefiro passatempo. Isso, mano. Vai tomar no cu, caminhoneiro. A hora que eu vi que o passatempo é da Nestlé também. Tô brincando. Eu nunca falaria isso. Minha vida foi uma mentira. Do caminhoneiro. Na cara dele. Só de longe. Se ele tivesse de costa e eu conseguisse correr bem rápido. É, eu vou de passatempo aqui, mano. E chegou na rodada final. A gente vê qual o tipo de biscoito que eu gosto. Mano, o biscoito é tudo da Nestlé agora que eu tô vendo ali, mano. Caralho. A minha vida foi uma mentira. Caralho, a Nestlé tem doce pra porra. É um biscoito quadrado com recheio no meio. Eu acho que qualquer um dos dois aqui, eu ia tá feliz. O pior que a fazenda que eu tô dizendo que é bom, ele também é uma bolacha quadrada com recheio no meio. Mas eu vou no passatempo, porque eu lembro mais do gosto do passatempo do que desse do Nescau aqui. Mas talvez o Nescau seja melhor ainda, porque ele é todo de chocolate. Então talvez ele seja melhor. Só que eu lembro mais do gosto do passatempo, então vai ser o passatempo. É isso. Ele ganhou. Campeonato de biscoito, até que eu conhecia bastante. Mano, eu vou depois procurar o nome do Woods e roubar mais conteúdo dele. Não, mas moral. É isso, né? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu, talvez, eu não traga mais esse site aqui não, mano. Ele não parece ter tanta mais coisa assim. Se vocês quiserem muito mesmo assim, aí talvez eu traga mais. Mas é. Eu acho que por enquanto eu vou dar uma pausa no site. Eu não achei nada muito mais interessante, não. Mas ó, tá aqui o canal do Woods. Ele recomendando depois de ter roubado o conteúdo do cara. Eita, tem esse vídeo do Zé Curubu aí, hein? Que eu posso ver esse, hein? Esse eu não tinha visto, não. Esse ali do Zé Curubu não tinha visto. Aquilo do Sr. Garrison ali eu também não vi, não. Gente, eu, pra mim, eu era inscrito do Woods. Faz tempo que eu vi um vídeo dele. Woods, vou me inscrever pra eu poder roubar mais conteúdo. E é isso. Espero que você tenha gostado. Caralho, que caba ceboso. O Mochado é nóis e... Caba ceboso, mano. Cabo, rapaziada. Bom dia.